Olá, meu nome é Antônio Carlos Brandão, eu sou membro da Comissão Examinadora do TRSA e gostaria inicialmente de agradecer à SBA pelo convite feito para participar do WebMeeting Encurtando a Distância, onde hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é equilíbrio hidroeletrolítico. Sem dúvida nenhuma, esse tema é muito importante para nós, anestesiologista, que tratamos rotineiramente com pacientes considerados paciente crítico. Como esse tema é um tema bastante complexo, nós vamos fazer em duas aulas, numa primeira aula a gente vai falar equilíbrio hidroeletrolítico 1 e posteriormente o equilíbrio hidroeletrolítico 2. Vamos iniciar então as alterações hidroeletrolíticas falando inicialmente do sódio. O sódio, sem dúvida nenhuma, é o principal cátion do volume extracelular, ou seja, do líquido extracelular. Ele é o principal determinante da osmolaridade plasmática, sendo responsável por 90% da osmolaridade plasmática. O íon sódio, ele tem um grande poder osmótico, ou seja, uma grande capacidade de puxar água. Se nós lembrarmos de uma equação que permite determinar a osmolaridade plasmática, nós vamos ver que essa equação, ela é determinada a partir da concentração de sódio plasmática vezes 2, mais a concentração da glicose plasmática dividido por 18, mais da ureia dividido por 2,8. O valor normal dessa osmolaridade fica entre 280 a 295. Então nós observamos nessa equação que o sódio, ele responde por 90% da osmolaridade plasmática. A concentração normal de sódio no plasma é em torno de 135 a 145 milimol por litro. E essa concentração, então, é responsável pela manutenção do VEC. De maneira que, toda vez que a concentração plasmática de sódio ultrapassa 145, acontece uma expansão do VEC. E toda vez que a concentração plasmática de sódio cai abaixo de 135, acontece uma contração do VEC. O equilíbrio do sódio, ele depende tanto do ganho quanto da perda de sódio. O ganho de sódio, praticamente, ele vem através da ingestão diária, da alimentação, e diariamente nós ingerimos cerca de 9 gramas de sódio. A necessidade diária de sódio é em média 1,5 a 2 milimol por quilograma de peso por dia. E a perda de sódio se faz principalmente por via renal, através da excreção urinária de sódio. Essa perda renal de sódio, ela depende de dois sistemas. O primeiro chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ele é ativado toda vez que acontece uma redução do VEC. Então, quando acontece uma redução do VEC, as células denominadas células ustaglomerulares, acabam liberando, então, uma substância chamada renina, que vai atuar em cima de um substrato produzido no fígado, o angiotensinogênio, convertendo, então, o angiotensinogênio em angiotensina-1. A angiotensina-1, na presença de uma enzima denominada ECA, enzima conversora de angiotensina, transforma em angio-2. Essa enzima ECA é encontrada principalmente a nível pulmonar, mas também pode ser encontrada no endotélio do coração e também do rim. Uma vez produzida a angiotensina-2, a angiotensina-2, ela vai acabar induzindo na zona glomerular da supla renal a produção de aldosterona e no hipotálamo a produção de ADH, que posteriormente vai ser armazenado na hipófise posterior. A angiotensina-2, a aldosterona e o ADH acabam produzindo em conjunto vasoconstrição, aumento de pressão arterial e retenção de sódio e água. O outro equilíbrio que participa, o outro sistema que participa desse equilíbrio, seria o peptídeo natriurético-atrial. Toda vez que existe uma expansão do VEC e, consequentemente, uma expansão do átrio, um aumento da volemia, isso acaba levando à liberação pelos miócitos atriais de peptídeo natriurético-atrial. Esse peptídeo natriurético-atrial, ele acaba de maneira contrária, produzindo vasodilatação, redução da pressão arterial e um aumento na excreção de sódio e água. Assim, esses dois sistemas, eles praticamente trabalham em equilíbrio, de maneira que eles agem simultaneamente. A primeira alteração que nós temos do sódio é a chamada hiponatremia. Ela é definida como sendo um sódio plasmático, plasmático abaixo de 135 milimol por litro. E essa queda do sódio plasmático pode ser decorrente de perda de sódio, que pode ser pela sudorese, pelo trato gastestinal, diarreia e vômito e também pelos rins através do uso de diurético. Mas, sem dúvida nenhuma, o fator mais importante que gera a hiponatremia seria um aumento do conteúdo de água, determinando, então, uma retenção hídrica e, normalmente, essa retenção hídrica está vinculada a uma secreção aumentada de ADH. Essa secreção de ADH, ela é induzida principalmente por um aumento da osmolaridade acima de 295 miliosmol por litro, normalmente isso induzido por osmoceptores presentes no hipotálamo. Outros estímulos que podem também aumentar a liberação de ADH seriam estímulos dolorosos e estímulos nauseantes. Algumas drogas também, como opióide, antidepressivo tricíclico, antiinflamatórios neuromonais, cloroproplamida, também aumentam a liberação de ADH, assim como determinadas neoplasias, presente tanto no pulmão quanto no cérebro. O ADH, uma vez liberado, vai agir em cima de receptores V1, produzindo vasoconstrição nos vasos sanguíneos, e em receptores V2, principalmente presentes nos túbulos distais dos néfron, aumentando a reabsorção de água através da produção de aquaporina. Portanto, é importante, diante de uma hiponatremia, para que nós consigamos fazer o diagnóstico e determinar a causa dessa hiponatremia, que nós determinemos a osmolaridade plasmática e, ao mesmo tempo, a concentração e a osmolaridade urinária de sódio. Então, diante de uma hiponatremia, o primeiro passo que nós devemos seguir, sem dúvida nenhuma, é determinar a osmolaridade plasmática, a osmolaridade cérica. E aí nós vamos ter três situações. A primeira seria aquela na qual a osmolaridade plasmática está normal, entre 280 e 295. Aí nós classificamos essa hiponatremia como uma hiponatremia isotônica. Essa situação, ela decorre principalmente do aumento de proteínas e de lipídios no volume extracelular, que são substâncias que acabam fazendo com que o sódio plasmático diminua, produzindo uma hiponatremia, porém, sem aumentar a osmolaridade plasmática. Por outro lado, nós podemos ter uma situação em que eu tenho uma hiponatremia, mas tenho um aumento da osmolaridade cérica, acima de 295. Nessa situação, nós classificamos essa hiponatremia como uma hiponatremia hipertônica. E a situação que pode levar à hiponatremia hipertônica seria um aumento no volume extracelular de uma substância que aumenta a osmolaridade e, consequentemente, acaba diluindo o sódio, como um aumento da glicose, presença de manitol ou de contraste. Aqui vale a pena a gente abrir um parênteses e lembrar que toda vez que eu tenho uma situação de uma hiponatremia por um aumento da glicose no VEC, ou seja, por uma hiperglicemia, eu tenho que lembrar que eu tenho que calcular o sódio cérico corrigido. Isso quer dizer, para cada aumento de 100 mg por decilitro na glicemia, nós vamos ter um aumento de 1,6 no sódio. Então, toda vez que nós estivermos diante de uma hiperglicemia, nós temos que, obrigatoriamente, calcular o chamado sódio cérico corrigido através da fórmula abaixo, 1,6 vezes a glicose menos 100, dividido por 100. E a terceira situação, e que é a mais comum, nós teríamos, então, uma osmolaridade diminuída e uma hiponatremia. Essa situação eu denomino de hiponatremia hipotônica. Então, aqui nós temos uma situação onde existe uma retenção importante de água, e isso acaba, então, diminuindo a osmolaridade e produzindo hiponatremia. Diante dessa situação, nós temos que avaliar agora o estado volêmico do paciente, ou seja, a composição intravascular, e dessa maneira nós podemos ter três tipos de hiponatremia hipotônica. A primeira, que seria aquela situação onde eu tenho um paciente hipovolêmico, ou seja, onde o paciente está hiponatrêmico, mas existe uma diminuição do sódio corporal total. Isso, basicamente, decorre de perdas de sódio, que pode ser por via extra-renal, e nessa situação eu teria um sódio urinário menor do que 10 milimol por litro, que pode ser causado por perdas do trato gastrointestinal, diarreia e vômito, pela pele e sudorese excessiva, ou então por queimaduras e peritonites. E a outra situação seria uma perda renal de sódio, onde eu tenho agora um sódio urinário maior do que 20 milimol por litro. Isso pode ser decorrente do uso de diuréticos, assim como da chamada síndrome cerebral perdedora de sal, que é uma entidade que normalmente acompanha a hemorragia suberequinoidea, e também alguns tumores planianos, e ela caracteriza, basicamente, por ter um aumento muito acentuado da diurese, produzindo uma poliuria, e ao mesmo tempo uma excreção urinária de sódio muito alta, um sódio urinário acima de 100 milimol por litro. Normalmente, essa síndrome leva o paciente, então, a uma hipovolemia, com diminuição da pressão venosa central. A segunda situação seria onde eu tenho uma hiponatremia hipotônica, mas o paciente está euvolêmico, ou seja, o sódio corporal total está normal. Isso pode ser decorrente da síndrome inapropriada de ADH. Como nós vimos agora mesmo, existem vários fatores que podem aumentar a liberação de ADH. O ADH, uma vez liberado, ele vai agir nos túbulos distais, diminuindo a perda de água pela urina, produzindo, portanto, uma urina com uma alta osmolaridade, produzindo uma perda de sódio urinário maior do que 20 milimol por litro, e uma fração excretária de sódio maior do que 1. Porém, essa quantidade de sódio perdido na urina, na síndrome inapropriada de ADH, é menor do que a quantidade perdida na síndrome cerebral perdedora de sódio. Então, isso ajuda a fazer um diagnóstico diferencial. E a terceira situação seria onde eu tenho uma hiponatremia hipervolêmica, que seria quando eu tenho um aumento do sódio corporal total. Isso normalmente acompanha aqueles estados adematosos, onde eu tenho insuficiência cardíaca, cirrose ou síndrome aniflótica. Lembrar também de uma situação muito comum na anestesia, que é a síndrome da RTU prostática, em que nós temos uma situação em que durante a RTU utiliza-se um líquido, que pode ser a glicina, por exemplo, e essa glicina, então, ela pode ser absorvida na corrente sanguínea, levando a uma hipervolemia e, consequentemente, a manifestações clínicas com alteração do sistema nervoso central no paciente. Normalmente, esses sintomas, eles aparecem quando o sódio urinário cai, o sódio plasmático cai abaixo de 125 milimol por litro. E para que eu tenha, então, o diagnóstico desta entidade, o paciente tem que estar sob anestesia regional, porque se ele estiver sob anestesia geral, esse quadro pode, então, estar mascarado. Em relação ao quadro clínico da hiponatremia, isso vai depender muito do tempo de instalação. Normalmente, naqueles casos que eu tenho uma hiponatremia aguda, as manifestações clínicas são mais exuberantes. Quando o quadro é crônico, normalmente, essas manifestações são mais leves. Também dos valores de sódio. Então, sódio plasmático abaixo de 120, 125, eu tenho uma sintomatologia também muito mais acerbada. E, normalmente, as alterações do sódio, produzindo hiponatremia, acabam levando a alterações do sistema nervoso central. De maneira geral, um sódio entre 125 e 130, o paciente começa a apresentar náuseas e vômitos. Quando esse valor cai abaixo de 120, 125, começam a aparecer alterações visuais, diminuição do nível de consciência, agitação, confusão, letargia, hiporreflexia, convulsão, coma, parada respiratória e óbito. Então, lembrando que a síndrome da RTU prostática é uma situação em que eu posso ter uma hiponatremia hipervolêmica. Então, aqui vale a pena lembrar também que, nessa síndrome, nós podemos ter aquela absorção do líquido utilizado para irrigação, o que pode levar, então, a oedema agudo pulmonar, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Em relação ao tratamento da hiponatremia, é importante termos na mente que, para tratar a hiponatremia, nós precisamos, primeiro, tratar a causa. Então, se é uma RTU, nós vamos cessar aquela infusão daquele líquido usado para perfusão, vamos fazer uma restrição de água e utilizar diuréticos para diminuir a sobrecarga hídrica. E, se o paciente estiver tendo manifestações importantes neurológicas, nós vamos, então, utilizar uma solução salina hipertônica. Se eu estou diante de uma síndrome inapropriada de ADH, muitas vezes, somente a restrição hídrica produz uma resolução do quadro. Mas, se for necessário, nós podemos lançar mão de drogas que acabam diminuindo a efetividade do ADH nos tubos distais e, para isso, nós usamos um antibiótico da classe da tetaciclina, que seria a demeclociclina. Em relação à velocidade com que nós vamos repor o sódio na hiponatremia, nós devemos fazer uma reposição de sódio sempre em uma velocidade menor do que 10 milimol por dia. Ou seja, nós vamos iniciar com 1 a 2 milimol litro por hora e vamos conseguir ou buscar atingir valores de sódio de até 125 milimol por dia. Porque, a partir daí, a sintomatologia torna-se mais branda. É importante lembrar que a gente tem, então, que manter essa velocidade não ultrapassando 10 milimol por dia, ou 1 milimol por hora, porque uma reposição muito rápida de sódio pode levar a uma desmielinização, produzindo o que nós chamamos de mielinose puntínua central, onde o paciente pode ter manifestações neurológicas importantes com o quadro manifestado por disfagia, por tetaplegia, paraplegia, podendo chegar a convulsão, coma e até o óbito. Existe uma equação que nós podemos utilizar para calcular o déficit de sódio diante de uma hiponatremia. Essa equação é determinada multiplicando-se o peso vezes 0,6, vezes 140, menos o sódio sérico encontrado. Existe uma outra fórmula que permite também nós calcularmos qual será a mudança na concentração de sódio, dependendo do tipo de infusão ou tipo de solução salina que eu utilizo. Para isso, eu vou, então, utilizar esta fórmula, onde eu tenho aqui o sódio da infusão menos o sódio sérico dividido pela água corporal total, mais 1. Esse sódio da infusão vai depender da solução que eu estou utilizando. Se eu usar a NACL a 0,9%, seria 154. Se eu usar a NACL a 3%, seria 513. E se eu usasse a NACL a 5%, seria 855. Menos o sódio sérico que eu tenho, dividido pela água corporal total do paciente, que é 0,6 vezes o peso, mais 1. Então, para a gente ter como exemplo uma aplicação de um paciente com hiponatremia. Vamos imaginar aqui um paciente masculino de 55 anos, 80 quilos, portador de ciência cardíaca, que dá entrada no pronto-socorro com quadro de fratura de fêmur. Ao exame, o paciente apresenta ser letárgico, desorientado e com rebaixamento do nível de consciência. No exame físico, o paciente tem uma pressão de 140 por 90, uma frequência cardíaca de 100. A ausculta mostra uma bolha rítmica e normofonética. Observamos a presença de estertor creptante em base pulmonar e presença de turgência jugular. Ao exame neurológico, o paciente está confuso, apresenta hiperreflexia nos membros inferiores e superiores. Os exames laboratoriais, um sódio de 115, um potássio de 3,7, uma glicemia de 85, uma hemoglobina de 9 e um hematócto de 27. A pergunta é, qual o distúrbio hidratolítico e qual seria a nossa conduta? Então, o que nós podemos observar nesse quadro? Que nós estamos diante de um paciente letárgico, desorientado, com rebaixamento do nível de consciência e com hiperreflexia associado a um sódio plasmático baixo, de 115. Então, o nosso diagnóstico fica confirmado por uma hiponatremia sintomática. A partir daí, então, diante de uma hiponatremia, nós vamos fazer o cálculo da osmolaridade plasmática para que a gente possa, então, diagnosticar qual o tipo de hiponatremia. Então, nós vamos usar aquela equação que permite calcular a osmolaridade plasmática. Duas vezes a concentração de sódio mais a glicose dividido por 18. Observem que nessa equação nós omitimos a ureia, que não é necessária para fazer o cálculo que nós chamamos de osmolaridade plasmática efetiva. Bom, substituindo os valores, nós vamos encontrar que a osmolaridade plasmática encontrada vai ser igual a 234, ou seja, 234,7 miliosmol por quilograma de água. Então, isso confirma uma hiponatremia, sódio de 115, com uma osmolaridade plasmática baixa, ou seja, uma hiponatremia hipotônica ou hipoosmolar. Diante de uma hiponatremia hipotônica ou hipoosmolar, nós temos que avaliar agora a volemia do paciente. E nós vamos, então, observar neste quadro que o paciente, ele apresenta sinais de hipervolemia, né? E dentre esses sinais de hipervolemia, nós vimos turgença jugular, estertores em bases pulmonares, e a história de ICC. Então, nós estamos diante de uma hiponatremia hipotônica, porque a osmolaridade é baixa, e hipervolemica pelos sinais clínicos de hipervolemia. Qual seria o tratamento, então, para esse paciente? Restrição volêmica, uso de diuréticos de alça, principalmente com finalidade de diminuir a sobrecarga hídrica, e como o paciente, ele está sintomático, do ponto de vista neurológico, nós vamos lançar mão, então, de solução salina hipertônica. É importante nós, então, calcularmos agora qual seria o déficit de sódio desse paciente, e, em seguida, calcular qual seria a mudança na concentração de sódio, dependendo da solução salina que eu vou utilizar. Então, o déficit de sódio, calculando, seria o peso vezes 0,6, vezes a diferença de 140, menos 115, dá 1.050. E vamos fazer a opção, então, e fazer o cálculo, utilizando para a reposição do sódio desse paciente, a salina a 3%. Então, na salina a 3%, eu tenho que o sódio de infusão é igual a 513, menos o encontrado medido 115, dividido por 80 vezes 0,6, mais 1. Fazendo as contas, isso vai dar 8,18. Então, o que a gente tem que concluir aqui, é que, se eu administrar 1 litro dessa solução, eu vou corrigir o sódio desse paciente em 8,18. Mas nós vimos que a gente não pode ultrapassar a taxa de 10, milimol por dia. Então, se eu dividir 10 por 8,18, eu vou ter que administrar 1,2 litro dessa solução, no final de 24 horas. E aí a gente vai, então, aumentar o sódio desse paciente, é em 10. De 115, ele vai para 125. Assim, nós devemos, inicialmente, nesse paciente, repor um pouco mais agressivo, de 1 a 2 milimol nas primeiras horas, mas não ultrapassando os 10 milimol por dia. Então, a gente vê que essa solução salina hipertônica, traz uma vantagem, porque eu estou oferecendo pequenos volumes, né, 1,2 litros, e não vou promover, então, o aumento na volemia de um paciente, né, que já tem uma situação de uma hipervolemia, que tem ciência cardíaca congestiva. O outro distúrbio do sódio seria a hipernatremia. A hipernatremia, ela é definida como sendo um sódio plasmático acima de 140 milimol por dia. Isso pode ser decorrente de um balanço negativo, perda de água, por uma deficiência de ADH, hormônio antidiurético, ou então, pode ser decorrente de um balanço positivo, ou seja, de um ganho de sódio, através da administração de soluções hipertônicas. De qualquer maneira, toda vez que eu tenho uma hipernatremia, eu vou ter um aumento da osmolaridade plasmática, vou ter, então, uma hiperosmolaridade plasmática. Essa hiperosmolaridade acaba levando a uma desidratação celular, e essa desidratação celular vai ser responsável, então, por toda a clínica, né, da hipernatremia. Esse distúrbio é um distúrbio bem menos comum do que a hiponatremia, porém, valores de sódio acima de 160 milimol por litro tem mostrado na literatura associar a uma alta taxa de mortalidade intra-hospitalar. Bom, diante de uma hipernatremia, ou seja, diante de um sódio plasmático acima de 45, nós temos que avaliar também a volemia do paciente, e eu vou ter três situações. A primeira situação seria aquela em que eu estou com um sódio acima de 145, mas o paciente apresenta sinais de hipovolemia, ou seja, significa que existe uma diminuição do sódio corporal total. Essa é uma situação que pode acontecer devido à perda de sódio, que pode ser perda extra-renal, né, seja por sudorese, diarreia e vômito, ou então perdas renais, principalmente por diurese osmótica decorrente de uma cetoacidose ou da utilização de uma diurese osmótica por banitol. Outra situação seria uma hipernatremia em um paciente euvolêmico com sódio corporal normal. Isso normalmente decorre de situações como diabetes insípidos, que pode ser neurogênica, quando eu tenho uma deficiência cerebral de produção de ADH. Isso pode ser causado por um trauma clínico encefálico ou por tumores cerebrais. Ou então nefrogênico, quando eu tenho níveis adequados de ADH, mas existe uma deficiência no receptor que não responde de maneira adequada ao ADH. Nessa situação, pode ser decorrente de medicamentos como utilização de lítio e demeclociclina. Diante de um quadro de diabetes insípidos, o que faz pensar, né, nesta causa seria um volume urinário aumentado, normalmente maior do que 4 ml quilo hora, as custas de uma osmolaridade urinária baixa, menor do que 200 miliosmol por litro, e associado a uma osmolaridade plasmática aumentada, acima de 300 miliosmol por litro. A terceira situação seria uma hipernatremia associada a uma hipervolemia, aí seria um ganho de sódio corporal total. Isso acontece normalmente quando se administra ao paciente sódio hipertônico, seja através de uma salina hipertônica, 3%, 5%, 7,5%, ou através, então, de administração de bicarbonato de sódio, que é uma solução a 8,4%, também que apresenta uma alta concentração de sódio, portanto hipertônica. Bom, em relação à sintomatologia da hipernatremia, vai depender muito do tempo de instalação dessa hipernatremia, como já comentamos, toda mudança de sódio agudo leva à sintomatologia mais exuberante, e também dos valores de sódio. Quanto maior esses valores, maior serão as alterações clínicas. Mas, de maneira geral, como nós vimos, todo o quadro clínico decorre de uma desidratação celular, principalmente o sistema nervoso central, levando à sonolência, letargia, irritabilidade, inquietude, hiperreflexia, espasticidade, náusea ou vômito, sede intensa, e em algumas situações pode haver tração dos vasos cerebrais, levando à hemorragia intracerebral. Em relação ao tratamento da hipernatremia, é importante, então, tratar a causa, e é importante lembrar que a principal situação que leva à hipernatremia é um déficit de água, então nós temos que fazer uma reposição desse déficit de água, seja através de uma solução que contém a água livre, como é o soro glicosado, ou então de uma solução hipotônica, mais utilizada, a salina 0,45%. E, ao mesmo tempo, lançar a mão de diuréticos, principalmente de alça, que aumenta a excreção do excesso de sódio. Novamente, em relação ao tratamento, nós não devemos produzir variações muito rápidas no sódio, obedecendo à mesma situação da hipotermia, ou seja, não ultrapassando variações de sódio mais do que 10 milimol por dia, em média, em 1 milimol por hora. Por quê? Se aqui nós abaixarmos muito rapidamente o sódio, nós vamos acabar gerando um movimento da água para dentro da célula do cérebro, produzindo, portanto, um edema cerebral. No momento dos quadros de edema cerebral, eles se iniciam quando o sódio plasmático cai abaixo de 123 milimol por litro. Nos casos de diabetes insípidos, nós podemos lançar mão de drogas, como a desmopressina, o DDAVP, que pode ser administrado tanto por via nasal, quanto por via intramuscular, quanto por via endovenosa. E é importante também nós calcularmos, no paciente com hipernatremia, qual é o déficit de água. Através da fórmula sódio medido menos 140, vezes a água corporal total, dividido por 140. E lançar mão também daquela fórmula anterior, que nós usamos na hiponatremia, para determinar qual será a mudança de sódio, dependendo da solução que eu vou usar. Aqui, no caso, nós vamos precisar usar soluções com água livre ou soluções hipotônicas. Então, normalmente, nós utilizamos ou a solução glicosada, que não tem nada de sódio, ou o NACL A045, que tem 77 milimol de sódio, ou o ringue lactato, que tem 130 milimol de sódio. Aqui um exemplo para que a gente possa aplicar esse raciocínio. Paciente masculino de 60 anos, 70 quilos, portador de insuficiência cardíaca, internado da UTI devido a um politrauma. O exame físico mostra uma pressão arterial de 110 por 90, uma frequência cardíaca de 105, bulhas ritmofonéticas, exame laboratorial um sódio de 168, um potássio de 3,7, glicemia de jejum de 485, uma hemoglobina de 11, uma toga de 33, e uma osmolaridade urinária de 350 miliosmol por litro. O paciente apresentou, nas últimas 5 horas, uma diurese de 1 litro. Pergunta qual o distúrbio e qual a conduta desse paciente. Então, o que nós vemos? Nós temos um sódio de 168, uma glicemia de 485, e um paciente com uma diurese aumentada a 1 litro em 5 horas. Então, a partir daqui, nós fazemos o diagnóstico de uma hipernatremia hipovolêmica, porque é uma hipernatremia que está sendo causada pela perda de água, mas muito mais acentuada de sódio, através de uma diurese osmótica induzida pela hiperglicemia. Então, o nosso diagnóstico é uma hipernatremia hipovolêmica. Diante de uma hipernatremia hipovolêmica, nós vamos calcular, então, qual é o déficit de água livre e qual é a solução e quanto dessa solução tem que fundir para corrigir o sódio desse paciente. Então, vamos calcular inicialmente o déficit de água livre. Então, calculando o déficit de água livre, nós vamos substituir 168 menos 140, multiplicando pela água corporal, dividido por 140. Isso vai dar 8 litros. Então, existe um déficit de 8 litros de água livre nesse paciente. Agora, a gente vai calcular qual vai ser a mudança do sódio, dependendo da solução que eu vou utilizar. Para isso, vamos fazer dois cálculos. Primeiro, usando o soro glicosado. Então, vou substituir aqui 0, é a quantidade de sódio que eu tenho de solução, menos 168, dividido pela água corporal mais 1. Isso vai dar 4 milimol por litro. Isso significa que, se eu usar soro glicosado, a cada litro que eu der dessa solução, eu estou produzindo uma mudança no sódio de 4 milimol. Como eu não posso ultrapassar 10, no máximo eu posso usar 2,5 litros em 24 horas dessa solução. E se eu usar agora uma solução a 0,45%, nós vamos ter, então, substituindo aqui 77 menos 168, dividido por água corporal total mais 1, isso vai dar 2 milimol. Assim, nós podemos utilizar 5 litros dessa solução, porque cada litro vai reduzir em 2 durante 24 horas. Como o nosso paciente é um paciente que apresenta hipovolemia, então, talvez seja melhor nós utilizarmos essa solução, porque, ao mesmo tempo, eu vou estar hidratando um pouco mais esse paciente. Aí, no final, então, do nosso tratamento, o sódio plasmático desse paciente deve cair em 24 horas para 158 milimol por litro. O segundo distúrbio que nós vamos comentar é o distúrbio do potássio, né? O potássio, sem dúvida nenhuma, é um íon diferente do sódio que predomina no intracelular. Nós encontramos 98% do potássio dentro da célula. E no VEC, no espaço intracelular, nós encontramos, em média, 50 a 70 milimol de potássio, ou seja, uma quantidade muito baixa de potássio. Então, praticamente, o nosso potássio, ele mora dentro da célula. O potássio plasmático tem um valor normal de 3,5 a 4,5 milimol por litro. E ele apresenta várias funções no organismo. Dentre elas, destaca que ele é importante para a geração do potencial de repouso e também durante a repolarização do potencial de ação das células excitáveis. Ele é responsável também pela excitabilidade de células excitatórias, como neurônios e fibras musculares, principalmente pela excitabilidade do músculo cardíaco. É também responsável pela manutenção do volume intracelular. O equilíbrio do potássio depende tanto de um balanço interno quanto de um balanço externo. O balanço interno do potássio é responsável pelo controle da concentração extracelular do potássio a curto prazo. Ou seja, o balanço interno vai fazer transferência ou modificações ou distribuição do potássio do VEC para o VEC ou do VEC para o VEC. Então, isso se faz por variações na concentração plasmática de substâncias como insulina, estímulo beta-adrenérgico e equilíbrio ácido básico. Portanto, alterações na concentração dessas substâncias e do equilíbrio ácido básico é capaz de produzir modificação do sódio do VEC para o VEC ou do VEC para o VEC. Já o balanço externo do potássio é um balanço que faz um controle a longo prazo ele está relacionado à excreção renal de potássio e aí ele depende principalmente da aldosterona um mineral corticoide produzido lá na glomerular da supla renal que acaba, então, aumentando a excreção de potássio. Depende também da utilização de diuréticos que acabam aumentando o aporte de sódio e uma maior excreção também de potássio e também de ânions não absorvível como alguns antibióticos que acabam também levando a uma maior excreção do potássio. Como nós podemos observar aqui nesse desenho nós temos aqui a concentração plasmática do VEC do potássio e aqui nós temos a concentração intracelular. Como nós falamos, o potássio mora no intracelular a concentração aqui é muito pequena. Então, inicialmente, algumas alterações como lise celular e exercício acabam liberando o potássio dentro da célula e esse potássio, então, pode deslocar para o extracelular. Da mesma maneira, a hiperosmolaridade plasmática e a acidose também acaba desviando o potássio do intracelular para o extracelular. Então, em outras palavras, lise celular, exercício, hiperosmolaridade plasmática e acidose aumenta o potássio plasmático. Por outro lado, o uso de agonista beta-2, o uso de insulina e alcalose faz com que o potássio saia do extracelular e vá para o intracelular, produzindo, portanto, aqui uma hipopotassemia ou uma hipocalemia. No caso do agonista beta-2 e da insulina, isso normalmente acontece por uma ativação da bomba só de potássio ATPase. Já a acidose e alcalose produz alteração do potássio plasmático por uma modificação do pH plasmático. E, por fim, sobre a ação principalmente do hormônio aldosterona e dos usos diuréticos, nós podemos, então, aumentar a eliminação renal do potássio e favorecer, portanto, uma hipopotassemia, uma hipocalemia. Vamos, então, falar do primeiro distúrbio do potássio. O primeiro distúrbio do potássio seria a hipocalemia. A hipocalemia traduz um potássio menor do que 3,5 milimol por litro. A hipopotassemia pode ser classificada em leve, quando é de 3 a 3,5, em moderada, quando é de 2,5 a 3, e grave, ou severa, abaixo de 2,5 milimol por litro. Nós temos que lembrar que a hipocalemia pode ser decorrente de uma deficiência absoluta de potássio ou uma de redistribuição entre o VEC e o espaço intracelular. Um outro dado importante que nós temos que lembrar quando nós trabalhamos com hipocalemia é que cada queda de 1 milimol do potássio em valores abaixo de 4 produz uma deficiência em média de 4 a 5 milimol por quilograma do peso do paciente. Então, se nós pegarmos como exemplo um paciente de 70 quilos que apresenta um potássio de 3, ou seja, apresentando aqui uma hipocalemia, o déficit total que eu vou ter de potássio vai ser 4 vezes 7 a 5 vezes 7, ou seja, 280 a 250. Em média, um déficit de 300 milimol de potássio nesse paciente. Dentre as causas de hipocalemia, ela se faz por perda de potássio, que pode ser extrarenal, pelo trato gastrointinal, vômito, diarreia, sonda nasogástrica e uretério-sigmoidostomia, perdas renais, uso diurético de alça, tiazídico, hiperadusteronismo primário ou secundário, uso de drogas como anfotelicina B, aminoglicosídeos e cisplatina, leva a perda renal, ou então uma redistribuição interna de potássio, deslocando o potássio do leque para o líquido, como alcalose metabólica, uso de beta-2 agonistas adrenérgicos, catecolamina e uso de insulina. A clínica da hipocalemia, ela normalmente vai depender muito, né, do nível desse potássio plasmático. Normalmente os quadros leves, ou a hipocalemia leve, tende a ser assintomático. Quando o potássio começa a cair, principalmente abaixo de 2,5, aparecem manifestações clínicas importantes, que podem ser manifestações neuromusculares, como fadiga, fraqueza muscular, câimbra, rabdomiolis, tetania, paralisia flasta, paralisia respiratória e até óbito. Alterações no nervoso central, como irritabilidade, confusão mental e letargia, e principalmente aqui do aparelho cardiovascular, com arritmias cardíacas, predominando aí, né, arritmias cardíacas, pode ser extra-cístula, fibrilação atrial, e predispondo também, né, a hipocalemia à intoxicação naqueles pacientes que fazem uso digital. Então, lembrar que a hipocalemia é um fator que favorece a intoxicação digitálica. Como nós falamos, um dado importante é que a hipocalemia produz alterações do elétron. Se nós lembrarmos que o potássio é importante na repolarização, as principais alterações do potássio estão exatamente na fase de repolarização. Então, nós podemos encontrar o aparecimento de onda U, nós podemos encontrar depressão do segmento ST, achatamento ou inversão de onda T, e alargamento do complexo QRS e onda U superposta. Alguns autores correlacionam que essas alterações estão relacionadas com o valor, né, do potássio plasmático. De maneira que, quando esse potássio começa a cair de 2,5 a 3,5, né, normalmente observa uma amplitude da onda U e uma depressão do segmento ST. Quando os valores estão entre 1,5 e 2,5, a onda T torna-se achatada. E abaixo de 1,5, existe um prolongamento, um alargamento do QRS com uma onda I mais proeminente, né, superpondo a onda T. Em relação ao tratamento, é importante tratar a causa, como sempre, da hipocalemia, né, suspendendo principalmente aquelas drogas que acabam levando à espoliação de potássio, principalmente aí diuréticos. É importante também lembrar que durante a hipocalemia outros distúrbios podem estar associados e nós temos que tratar. E o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a hipomagnesemia. Então, sempre diante de uma hipocalemia, procurar por hipomagnesemia, principalmente se ela for refratária. E mesmo sendo refratária, nós tratamos o magnésio, mesmo que ele esteja normal. Lembrar também que a hipovolemia acaba levando a uma maior reabsorção de sódio, uma maior excreção de potássio, favorecendo a hipocalemia. Então, é importante tratar a hipovolemia e, ao mesmo tempo, tratar a alcalose metabólica, já que a alcalose metabólica leva um desvio do potássio para dentro da célula. Em seguida, nós vamos partir para a reposição, então, ou para a correção do potássio plasmático. E aí, nós temos que lembrar do que nós comentamos agora mesmo. Um déficit de 1 milimol, né, abaixo de 4, traduz um déficit médio de 300 milimol de potássio. E quando que eu vou utilizar o potássio, né, administrado diretamente por via endovenose? Naquela situação que eu tenho um paciente fazendo uso digital, porque aumenta a intoxicação digitálica, pacientes com arritmias, com potássio menor do que 2, ou paciente com doença prévia do miocárdio. Bom, em relação à velocidade de infusão, normalmente, o que é preconizado é que nós passamos a reposição de potássio em uma velocidade de 10 a 20 milimol por hora. Exceto se nós estamos diante de uma situação grave, como uma arritmia potencialmente fatal ou uma paralisia muscular importante. Nessa situação, nós podemos fazer a reposição em até 40 milimol por hora. É importante também lembrar que nós devemos usar uma concentração dessa solução de potássio abaixo de 60 milimol por litro, porque acima, normalmente, produz flebitido. Porém, em situações em que existe uma hipopotassemia grave, nós podemos lançar a mão de ver as calibrosas do central e fazer concentrações um pouco mais elevadas. É importante também, durante o tratamento da hipocalemia, que nós façamos uma monitorização contínua da eletrocardiografia, do ECG, e, ao mesmo tempo, uma dosagem seriada a cada 3 a 6 horas do potássio plasmático. E quais soluções nós podemos usar, então, para fazer a reposição desse potássio? O cloreto de potássio, 10 a 15 a 19%, é aqui mostrando quais são as osmolaridades que eu tenho. O outro distúrbio que eu tenho do potássio seria a hipercalemia. A hipercalemia, ela é traduzida ou definida por um potássio plasmático acima de 5,5 milimol por litro. Ela pode ser classificada também em leve, de 5 a 6, em moderada, de 6,1 a 7 e, em grave, acima de 7. É importante lembrar que a hipercalemia, ela pode apresentar durante essa evolução manifestações clínicas graves, principalmente arritmias ventriculares, e evoluir, inclusive, para uma parada cardiorrespiratória. Porém, a hipercalemia é rara naquelas pessoas que são consideradas normais. Normalmente, tem que ter alguma alteração, principalmente, na ciência renal, para favorecer a hipercalemia. Quais são as causas de hipercalemia? Pode ser um aumento da liberação do potássio das células devido a uma acidose metabólica, uma hiperosmolaridade que desvia o potássio do intracelular para o VEC, trauma, transfusões, emólicos, radioterapia, lísito moral que libera o potássio da célula. E lembrar também que cirurgias, em que se faz isquemia acima de 4 horas, após a reperfusão, isso pode, então, produzir uma lavagem de potássio que acumula ali pela acidose e produzir uma hiperpotassemia. Também pode ser por uma excreção diminuída do potássio urinário por hipodosteronismo, ciência renal, uma acidose tubular renal ou, então, uma oretero-jejulostomia. E também algumas drogas como succinil, beta-bloqueador, inibidor da ECA, polpador de potássio, anti-inflamatório e heparina são drogas também que acabam levando a uma hiperpotassemia. O quadro clínico. O quadro clínico vai se manifestar por alterações neuromusculares, principalmente a astenia, fraqueza muscular, parestesia, hiporreflexia e paralisia flácida. E também por alterações importantes do ponto de vista cardiovascular, que seriam as arritmias cardíacas, podendo levar à sistolia, né, e a parada cardiorrespiratória e dentro das arritmias destacadas, as arritmias ventriculares são as mais importantes. Então quais são as principais alterações que nós temos da hipercalemia? Da mesma maneira, alguns autores colocam que essas alterações associam-se com os valores de potássio. De maneira que, inicialmente, eu posso ter uma onda T apiculada em valores aí entre 6 e 7. Posteriormente, pode aparecer um intervalo PR prolongado, né, esse intervalo PR vai prolongando, de maneira que chega a um determinado momento que existe um achatamento da onda P, isso acontece normalmente de potássio aí já por volta de 8. Posteriormente, acima de 10 de potássio, nós já temos um alargamento, né, do QRS, né, posteriormente, a onda P desaparece, a onda T fica bem apiculada juntando com o QRS dando uma onda que a gente chama de onda sinusoidal e, posteriormente, o paciente pode, então, evoluir por uma parada cardíaca em assistolia ou FV. Então, essas alterações, elas vão acontecendo à medida que o potássio plasmático vai aumentando. Em relação ao tratamento, é importante fazer a interrupção das drogas que acabam elevando o potássio cérico, né, é importante também lembrar que o tratamento está relacionado com os valores do potássio e, principalmente, com a gravidade do quadro e nós temos que ser um tratamento mais agressivo quando existe alterações do ICG. Então, diante, né, de uma situação em que eu tenho alteração do ICG, né, eu administro cálcio endovenoso para tentar antagonizar os efeitos da hiperpotassemia. A gente vai administrar ou cloreto ou gluconato de cálcio de 10 a 40 ml e, normalmente, tem um início de ação de 1 a 5 minutos e uma duração em torno de 30 a 60 minutos. Uma outra opção seria a solução hiperpolarizante que vai tentar, então, através de uma mistura de insulina mais glicose, né, uma unidade para cada 5 gramas de glicose, então, na prática, 500 ml a 10% com 10 unidades de insulina vai deslocar, né, desculpa aqui, o potássio para o intracelular, levando uma queda de 0,5 a 1,5 da concentração do potássio cérico. Normalmente, tem um início em torno de 15 minutos com uma duração de 4 a 6 horas. Outra opção seria o bicarbonato de sódio, principalmente se eu tenho uma acidose metabólica associada, acaba também deslocando o potássio novamente para o intracelular. Nós encontramos ele a 8,4%, normalmente, administrando 50 a 100 em 5 minutos. O início de ação se faz de 30 a 60 minutos, a duração de 1 a 2 horas. Podemos também lançar a mão dos agonistas beta 2, principalmente através de nebulização, fenoterol, albuterol, subutamal em soro fisiológico, acaba também deslocando o potássio para o intracelular, aumentando a efetividade da bomba sódio e potássio até pease, um início de ação de 20 a 30, duração de 2 a 4 horas. Uma outra opção seria tentar jogar esse potássio agora para fora, através da excreção renal, administrando um diurético de álcio de 40 a 80 miligramas de furosemida em bolos, início em 15 minutos, duração de 4 a 6 horas. Uma outra opção seria resina de troca, trocar aqui o cálcio pelo potássio, aumentando a excreção do potássio pelo trato gastrointestinal. A solução mais usada é o sorcal de 30 gramas de 4 em 4 ou de 8 em 8. Início de 1 a 2 horas e duração de 4 a 6 horas. E por fim, usar a diálise, através da diálise, nós conseguimos então corrigir principalmente uma hiperpotassemia grave, daquela situação por exemplo de rabidomiolese, emólise ou insuficiência renal, ou quando nós temos uma hiperpotassemia refratária às medidas anteriores. Nessa situação, o início é normalmente imediato. Bom, era o que eu tinha para discutir com vocês e posteriormente nós vamos continuar essa mesma aula aí falando de distúrbio de cálcio, do magnésio, do fosfato e do cloreto. Obrigado.